Estamos neste sábado recebendo um ilustre convidado aqui nos estúdios da BISIGMA 2023, Eduardo Paiva da Vibra e tem muitas novidades importantes. Eduardo, grande abraço, muito obrigado. Deixa eu colocar aqui o microfone para você. Você tem característica de que conhece a coisa? Obrigado pela presença aqui nos nossos estúdios. Eu que agradeço, Oliveira, é um prazer estar aqui com vocês e espero poder contribuir aqui com alguma coisa, alguma ideia da indústria que hoje acho que todo mundo está vendo o que essa feira está fazendo e vai fazer história, com certeza. Ideias e principalmente atitudes. Você é um cara que saiu na frente, você teve uma atitude assim para o seu mercado e para o seu negócio muito importante. Você está abrindo novos horizontes para a Vibra, né? Pois é, a Vibra é uma empresa, obviamente, que eu faço parte, sou colaborador, consultor. A Embralote agora no Brasil é recém lançada no estado da Paraíba. A gente inaugurou, colocou o pé direito aí no mercado como a primeira loteria estadual, em conjunto com o estado da Paraíba, autorizada pelo estado da Paraíba no Nordeste, a operar a modalidade lotérica de instantânea, loteria instantânea. E a gente está aí muito feliz. Lançamos no primeiro dia da feira, né? Antes de ontem. E bombou, né? Bombou, porque o seu estande, eu passo na frente o tempo inteiro, né? Você olha lá, tem sempre muita gente. Isso é um bom sinal, né? E aí uma pergunta. Você começou na Paraíba, tem uma situação agora já fechada com o Maranhão e você vai fazer loteria nos 26 estados e mais no Distrito Federal. Essa é a ideia? Isso, isso. Na verdade, a Embralote nasceu agora, mas a ideia não é nova, a ideia já vem há alguns anos, né? Desde a decisão do Supremo Tribunal Federal de 2020, onde pacificou a situação dos estados poderem explorar o serviço público de loteria, que havia mais de 10 anos tramitando ações judiciais entre os estados e o governo federal. E agora, com a decisão do Supremo, unânime, de 2020, começou a Corrida do Ouro. Todos os estados começaram a abrir seus mercados para ter a possibilidade de explorar o serviço público de loteria, né? A loteria, para aqueles que não sabem, é um serviço público que o estado tem a prerrogativa, de acordo com a Constituição Federal, de explorar as serviços como água, luz, esgoto, e a loteria tem o seu objetivo de arrecadar recurso para investir no social. Só que aí só existe uma diferença, né? Um município que na água, que pode tomar as suas... que já fez tanto pela comunicação no Brasil, porque antigamente as empresas eram regionais, né? Como as empresas de água muitas vezes são regionais, outras cidades. No caso do jogo, não. O município não pode fazer. É Estado e o governo federal, né? É, tem uma discussão... Pelo que está na lei hoje é isso, né? Isso, isso. Mas tem uma interpretação dos municípios, inclusive, depois dessa decisão do STF em 2020, saiu o acórdão, no começo de 2021 saiu o acórdão, que é a... Para aqueles que não sabem, é a efetivação do que foi decidido ali dos ministros da Suprema Corte. E nesse acórdão foi dito, de uma forma anpassã, né? Mas eu não tenho um termo jurídico específico disso, que foi comparado com serviços municipais, de serviços públicos de município. E aí, alguns municípios aqui no país já começaram a criar suas loterias municipais, ao meu ver, de forma equivocada. É por uma interpretação equivocada que não ficou claro, não acordo, mas a Constituição Federal explica claramente quais são as atribuições que o município tem, as atribuições que a União tem e as atribuições que o Estado tem. O Estado tem uma... Então, o serviço público de loterias é possível fazer pela União. O Estado, nem o município, tem esse serviço descrito no rol de atividades que pode ser feito. Só que o Estado, as unidades federativas, tem uma prerrogativa que se chama competência residual. Competência residual é o que não está no rol de atividades que o Estado pode fazer, ele também pode. Ou seja, se a União pode loteria, o Estado pode loteria porque tem competência residual. O município não tem competência residual. Então, ele não pode. É só que a interpretação de alguns municípios estão criando. Isso vai dar discussão, certamente vai dar discussão na Suprema Corte novamente para esclarecer esse fato. Mas a gente está aqui focado nos Estados que essa definição não tem mais volta. É um trânsito injulgado. No Brasil, todo mundo sabe o que é dizer trânsito injulgado, não volta atrás. E estamos aí, como você comentou. Colocamos o Estado da Paraíba para funcionar há dois dias. Existe também a concessão do Estado do Maranhão, que foi dada por 20 anos na exploração desse serviço público. Nós somos um dos quatro concessionários do Estado. Então, devemos nos próximos 30, 60 dias ter mais um Estado. E, como você falou, a ideia nossa é, assim, Estado por Estado, de engrão em grão, devagarzinho, passinho atrás de passinho, poder se estabelecer no Brasil, poder criar um produto que faça o que a Constituição fala mesmo. Que é trazer ou arrecadar fundos para investir no social, para dar retorno para a sociedade de alguma forma. E esse é um dinheiro importante, porque esse dinheiro pode ficar aqui no Brasil. Esse é o primeiro aspecto. Quando você faz com empresas, com o pagamento dos impostos aqui, o nosso dinheiro não vai parar lá fora. E a gente pode ajudar os nossos irmãos aqui no país através dessas ações sociais. É segurança, é saúde, é educação. É uma série de questões que são importantes e um dinheiro tão necessário para a nação. A gente tem dificuldades, a gente tem... E aí você também, porque hoje existem muitas discussões, né? Pô, vai mudar o arcabouço fiscal, mas vai subir o imposto para o cidadão comum, para as empresas? Já estão sobrecarregados? Se você tem mais uma fonte arrecadadora, porque o dinheiro existe, está lá, é alguma coisa que você não vai ter que pegar, porque é uma balança, né? Se não tiver de um lado, vai estar do outro. E se pesar demais para um lado, como empresário você, como pessoa física você e como pessoa física todos nós, a coisa, a carga tributária sai do limite. Voltando nesse quesito, como é que funciona esse seu terminal? Serão terminais em locais espalhados por todo o Estado? É assim que vai funcionar? Pois é, o Estado, essa autorização que a gente tem pelo Estado da Paraíba, permite que a gente explore a loteria instantânea, a modalidade instantânea de loteria, que é a raspadinha que vocês estão acostumados a fazer hoje. Tudo eletrônico. A loteria instantânea pode ser feita de forma, no papel, física, pode ser feita no meio físico também, através de terminais de videoloteria, né? Ou pode ser feita através da internet, cada consumidor com o seu próprio celular aí, consumir o produto de loteria dentro da sua casa mesmo, através das soluções de pagamento de internet. Então, tem todos os canais de distribuição disponíveis aí para a gente operar, a partir de agora, no Estado da Paraíba. Legal. E isso existe um tempo, porque você é um empresário brilhante, você é um cara de cabeça muito boa, centrado no que você faz. Você já determinou um prazo para isso, ou isso vai acontecendo conforme a caminhada dos Estados, conforme eles forem abrindo a cabeça? Porque há uma necessidade do Estado também, né? A gente está vendo aí uma guerra muito grande, né? Entre Estados e o governo federal. O que você me tira, o que eu posso pegar? E esse é um dinheiro chamado, entre aspas, de dinheiro novo. Ou seja, é alguma coisa que venha a suprir aquilo que, eventualmente, o Estado possa perder para o governo federal. Você tem um prazo na sua cabeça sobre isso? Olha, Oliveira, eu acho que nos próximos três a cinco anos, aí, assim, uma visão pessoal de negócio, pode ser que eu esteja errado, que nos próximos três a cinco anos, todos os Estados brasileiros vão ter as suas loterias estaduais em funcionamento. É, de uma certa forma, uma obrigação. Assim como os serviços essenciais, como água, esgoto e qualquer tipo de serviço público, o Estado tem a obrigação de prestar esse serviço à população. É constitucional isso. E acho que cada Estado vai ter o seu tempo de amadurecimento, de entendimento que esse é mais um serviço público. e o jogo, né, acho que essa feira, esse ambiente que a gente está hoje aqui vivendo, diz e mostra o potencial que isso tem para o país e para os Estados, de fato, regular o jogo e ter o benefício disso. Não só para o Estado, mas para o jogador, para que não tenha... A gente tem escutado muito, hoje, nas mídias sociais, nas redes, essa questão de jogo, está em todo lugar, está em todos os clubes de futebol, em todos os veículos de comunicação, mas ele está sendo feito um pouco de qualquer forma, não tem regra, não tem... não tem a contrapartida para o Estado. Do jeito que está hoje, o dinheiro está sendo devolvido em forma de patrocínio. E pensar dessa forma, acho que é uma visão muito obtusa. Acho que isso pode dar muito mais benefício para o país, para os Estados, se for feito de forma regulada. Não só com as regras, para que todo mundo saiba o que pode fazer e o que não pode, na comunicação de um merchan, ou na comunicação de uma peça publicitária, para não trazer... A gente não cometer os mesmos erros que cometemos no passado com os bingos, de uma forma prática para aquele que viveu. Era um mercado tão bom e, de repente, foi colocado fora. Foram 16 ou 17 anos de operação. Perde, perde. Todo mundo... Não tinha regra, não tinha ordem. Qualquer ou fazia do jeito que queria. Tinha a Lei Zico, a Lei Pelé, todo mundo lembra lá de trás. Mas não tinha as boas práticas, que acho que é o mais importante. É o que eu digo, que é o nível da semente. É a origem de tudo. Se as boas práticas não tiverem sido aplicadas, não basta a lei, não basta a regulamentação. Basta que todo mundo entenda que é isso. É algo que tem que chegar para ficar. Não para demorar décadas e décadas, como acontece em mercados como a Inglaterra, Itália, onde o jogo coexiste com a sociedade. Não existe a opção de não jogo. O jogo é regulado, ele é ilegal. O ilegal traz menos benefícios que o jogo regulado. E acho que é a oportunidade única. Agora, nessa nova empreitada dos estados, tem um pouco menos de conflito político, o ambiente é um pouco mais controlado. Menos governo tem que ser assim. Menos governo. Ele tem que entrar no que ele tem que entrar. E o resto tem que ser uma situação que o mercado se estabeleça. Esse é o melhor equilíbrio que existe de forças. O governo tem que entrar para regular. Só isso. Ele entra, regula e depois deixa o jogo correr. Ele tem que ser um bom árbitro. Só isso. Então, para finalizarmos, qual o peso da feira? O que você imaginou dessa feira? A feira foi espetacular para o seu negócio? O que você pode falar da Bissigma 2023? Foi uma surpresa. Acho que não só para mim, como para todo o mercado. Acho que isso está reverberando de uma forma enorme lá fora. Eu acho que se esse ano isso foi feito de forma profissional e está dessa dimensão que a gente está vendo, o ano que vem, acho que é só o futuro para dizer. Mas se nada de errado acontecer no Brasil daqui até lá, infelizmente a gente está vendo muita repercussão negativa também recentemente nas redes sociais. Hoje a informação está rápida, muito mais rápida. A informação é absolutamente dinâmica hoje. É imediata. Se a gente não tomar cuidado e não cuidar, se os reguladores, se o mercado não entender que isso tem que ser feito de uma forma correta e breve, a gente corre o risco de tudo isso que a gente está vendo aqui dessa feira tão linda, tão profissional, no ano que vem não poder acontecer, porque algo de ruim aconteceu. O governo federal teve que tomar uma medida drástica contra, então seria um prejuízo muito grande. Do mercado. Retrocederia muito. Mas o que está aqui, acho que só quem viu para falar. É um sucesso total. Estamos muito felizes e esperamos que no ano que vem a gente possa estar ainda melhor aqui. Edu, obrigado pela entrevista. Prazer estar aqui com vocês. Grande abraço. Se puder e se for necessário, é só chamar. Estamos aqui. Parabéns pelo empreendedorismo. Parabéns pela dinâmica com que você leva os seus negócios, porque você é um cara que sempre busca o algo mais. E isso é fundamental para um mercado como esse, que é um mercado dinâmico. Ele muda dia após dia, ação após ação. E só quem está preparado para essa velocidade é que consegue se estabelecer. Parabéns. Obrigado. Obrigado, Oliveira. Obrigado a todos que estão assistindo. e vamos aí. No próximo ano estaremos aqui novamente. Juntos. Obrigado. Grande abraço. Voltamos daqui a pouco com mais da BIS Sigma Américas 2023. Até já. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto